E a Prefeitura de Três Lagoas, a gente abriu licitação para a contratação de empresa interessada em construir coberturas para os pontos de táxi e também de mototáxi aqui de Três Lagoas. Há dois anos, taxistas de Três Lagoas aguardam pela cobertura no ponto de táxi da Rua Paranaíba, na Praça Ramstebite. O taxista, o tio de Nogueira de Souza, ressalta a falta que a cobertura tem feito. Há mais de dois anos, quem destruiu isso aí pra nós foi a PM, que entrou com a van aí debaixo e arrebentou a cobertura. E daí pra cá só o vento, a gente tentando arrumar, eu, o Cidinho tentando amarrar, mas não conseguimos. Até que veio um temporal que arrancou tudo, jogou tudo pro chão, né? E já tem mais de dois anos isso aí. Como que tá sendo aí sem cobertura nesse calor? Deus o livre, não é só pra nós, até pros nossos clientes, que entra dentro do carro, tá pegando fogo o carro. Entendeu? Então é muito difícil. O prefeito passou aqui e disse que ou ele vai arrancar ou vai cobrir. Eu espero que ele cobre, né? Porque o que nós estamos precisando é da cobertura. Quase não tem árvore também, né? Não tem. Aqui, a árvore aqui é que nós plantemos. Nós cuidamos dessa arvinha mais que tudo. Olha também que ela já tá. Então, vamos ver se ele consegue colocar pra nós essa cobertura. O taxista Aparecido Alves da Silva trabalha há mais de 20 anos como taxista e fala também da falta que a cobertura neste ponto tem causado. Porque sempre foi um problema aqui, esse ponto aqui, né? Uma hora falta cobertura, outra hora estavam os panos tudo rasgados. Então, enquanto estavam os panos aqui, a gente conseguia ir remendando, uma raba com arame, uma coisa. Aí vieram e tiraram tudo, né? Que deu um vento, rasgou bastante eles, ficou muito danificado. Aí não dava nem de remendar mais. Aí arrancaram e levaram até hoje. Estamos no relento aqui, né? Vocês ficam procurando uma sombrinha aqui na árvore. Ah, o carro fica no sol, né? Alguém entra lá e tá pegando fogo. Precisa da cobertura, então? Ah, precisa, né? Porque os clientes chegam, né? Entram no carro e tá aquele mormaço dentro do carro quente, né? E agora, entrar o verão agora e danou tudo. De acordo com o Aparecido, os taxistas têm melhorado a frota de veículos para oferecer um bom atendimento aos clientes. A nossa frota de táxis tá tudo praticamente do ano, né? Então, pelo menos isso aí, a gente tá na frente, né? Agora melhorar pra vocês, então, né? Então, agora eles fazem a parte deles, né? A nossa nós estamos fazendo. O taxista explica o valor da bandeira e se compensa andar de táxi diante de tanta concorrência. É, o carro cabe quatro pessoas, né? Por exemplo, tem corrida 15 reais, né? As mais perto 15, as mais longe 20, 25, né? Se tiver em quatro pessoas, vai dar cinco e poucos reais pra cada uma. Uma corrida, por exemplo, lá pro fundo da Guanabara, lá pra saída, lá pra Vila Piloto. Então, fica barato, né? Divide e não pesa pra ninguém. É, fica bom pra todos. É, fica bom pra todos.